Olá, seja bem-vindo! Em poucos minutos, você vai entrar nas dependências da Brydon Backup Ropes Group. Somos o maior fabricante de cabos de aço do mundo. Com toda essa responsabilidade, é claro que a nossa política de gestão integrada busca sempre garantir o nosso compromisso com a saúde, o meio ambiente e, principalmente, sua segurança. Assista com atenção essas rápidas instruções de segurança. Você já deve ter recebido um guia impresso, contendo normas que você precisa observar durante toda a sua estada em nossas instalações. Antes de entrar na fábrica, identifique-se na portaria para receber um crachá de visitante. Mantenha-o sempre visível, na altura do peito e preso à sua roupa. Não o prenda a colares ou correntes. Ao colocar seu carro em uma vaga, estacione de ré. Isso vai facilitar a sua saída em caso de emergência. Respeite o limite de velocidade nas placas de sinalização. Não ultrapasse 18 km por hora. Lembre-se que seu carro poderá ser inspecionado tanto na entrada quanto na saída de nossas dependências. Para a entrada de bens e materiais pessoais, você precisará preencher um formulário de declaração. Qualquer material pertencente à empresa precisará de autorização para a saída. Use o cinto de segurança. Mantenha os faróis acesos durante todo o tempo e não utilize o celular ao dirigir. Eventualmente, seu veículo poderá ser inspecionado para medir os níveis de ruído, poluição, fumaça preta e vazamentos. Antes de mais nada, lembre-se. Você precisa estar acompanhado por um colaborador da Brydon Beckert para ir a qualquer lugar dentro de nossas dependências. Para entrar nas unidades de fabricação, você precisa estar vestido adequadamente, com calças compridas e camisa. Saias e vestidos não são permitidos. É obrigatório o uso de sapatos fechados e baixos. Salto alto também não é permitido. Caso vá trabalhar nas áreas de produção da fábrica, não será permitido o uso de joias, acessórios ou piercings. Você deve removê-los antes de iniciar o trabalho. Caso vá entrar nas áreas industriais de produção ou manutenção, você precisará utilizar os EPIs indicados para cada setor. Use-os durante todo o tempo que estiver nessas áreas. Ao final da sua visita, devolva-os. Lembre-se de que há sempre o risco de ferimentos em um ambiente industrial ou de fabricação. Então, observe as regras de segurança. A Brydon Beckert não será responsável por danos pessoais que possam ocorrer durante a sua visita. Dentro de nossas dependências, é proibido fotografar ou gravar vídeos. Deixe seus equipamentos eletrônicos na sala de reuniões ou peça que um de nossos colaboradores os guardem. Caso precise usar o telefone, vá aos locais indicados pelos responsáveis do setor. Pergunte a eles. Você pode contribuir com sugestões de saúde, segurança e meio ambiente. É muito fácil. Basta preencher o formulário de relato de acidentes disponível nos acessos à fábrica. Não ligue ou desligue painéis de energia sem a devida autorização. Também não coloque as mãos nos arames e cabos de aço em movimento. A realização de qualquer atividade nas nossas dependências deve ser previamente autorizada pelas áreas de recursos humanos, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Fique atento para não obstruir as faixas de pedestres, as saídas dos galpões e os acessos aos extintores e hidrantes. Para os fumantes, reservamos locais apropriados. Em vários locais da fábrica, temos coletores de resíduos adequados para cada tipo de material. Eles estão devidamente sinalizados. Colabore para a coleta seletiva. Ao caminhar, use as faixas de pedestre e nas escadas, use sempre os corrimãos. No caso de emergência, mantenha a calma. Siga as orientações dos nossos brigadistas. Se for necessário, ligue para o ramal de emergência 222. Fique atento a qualquer situação de risco. Haja de forma preventiva. Durante a visita, é possível que você tenha acesso a algumas informações confidenciais, como desenhos, produtos, técnicas, estatísticas, etc. Lembre-se de tratar essas informações como secretas e confidenciais. Não divulgue-as a qualquer pessoa sem o consentimento da Brydon Beckert. Agora, tenha uma visita proveitosa e segura. Volte sempre. Você é sempre bem-vindo.